Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tem um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Quando você recebe isso nessa noite Aleluia! Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tem um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Pegue as suas mãos, pegue as suas mãos E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Mendigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Mendigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Escuta isso, escuta isso Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você 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 Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você É profético Recebe isso Recebe isso A sua casa vai ser uma referência Plano do diabo nenhum Vai jogar a sua casa Filho eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Que eu te abençoei Aleluia! Que eu te abençoei Aleluia! A sua casa será uma referência Aleluia! Aleluia! Vai ser lindo, eu sei disso, eu tenho certeza Meu Deus! Deus faz escravo ser governador Deus faz pastor de ovelhas Se tornar rei de uma multidão Ele não vê aparência ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Escuta! Mas é preciso ser provado, preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando... Então canta-se comigo assim, vai, vem, vem, vem Vai ser tão lindo Aleluia! Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Palmas, levanta a mão pro som e canta comigo, vai, vai Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o destino eterno Vai ser tão lindo Eu sei que não Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Eu sei que não Quando o teu sonho sai do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Tá esperando por você O seu milagre O seu milagre Tá esperando por você Vai ser tão lindo Canta com a gente Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que Deus cumprir Quando Deus cumprir o que te prometeu Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando teus sonhos saem do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Só quem acredita nisso Levanta a mão pro céu E dão glória a Deus aí Vai ser tão lindo O que Deus vai fazer na tua história Deus abençoe Deus abençoe O restaurante Valeu meu amigo Vou lhe falar De um alguém Que pode levar seus sonhos além Vou lhe mostrar um mundo melhor Que mudará seu caminho Vou lhe falar de um só Deus Que mudará a sua vida Na cruz morreu Tomou o seu sangue Só pra curar as suas olhadas E este homem está aqui Só pra te amar E pra dizer Vou lhe falar De alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Tomou o seu sangue Só pra curar as suas feridas E este homem E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que Chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixa 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 Jesus Cristo Entrar Em seu coração Em seu coração Pra que Chorar Sofrer Se é um Deus Que tudo Pode Por você Pra que Sorrir Não Deixa Jesus Cristo Entrar Em seu coração Deixa Jesus Cristo Em seu coração Deixa Jesus Cristo entrar no Seu coração No Seu coração Infelizmente Deus cansei E não tá dando pra aguentar Minha resposta é de nada a ser Mesmo que por fora eu diga tô bem Infelizmente Deus cansei Cheguei até me sabotar Agradei até quem não convém Mas chorava mago no particular Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Essa guerra infinita aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Essa luta insistente Dói, só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Pra me alegrar Só a presença Só a presença Socorro Deus Socorro Deus Dói, dói, dói Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Dói, dói, dói Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Sou Tua presença Minha alma Minha alma Porque te perturba Dentro de mim Mas saiba Existe uma chave E essa chave está no Espera em Deus Pois ainda o louvarei Essa luta não é pra morte O Senhor te sustenta Ele te guarda Ele está com você em meio peleja Confia nisso Creia nisso E receba Deus está com você Ele te sustenta Aleluia Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Sim, eu sei que dói Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Pra me alegrar Sou Tua presença Pra me alegrar Sou Tua presença Pra me alegrar Ele te sustenta Creia nisso Receba essa palavra Em meio à dor Em meio à crise O nosso Deus te sustenta Ele permanece fiel Aleluia Aleluia Naquela via percorreu Rastro de sangue Ele deixou Por todo lado No mesmo instante Em que morreu Eu estava sendo Por amor Por amor Ressuscitado A sua dor Me trouxe alívio Sua angústia Trouxe paz Sua ferida Trouxe cura Seu desfazer Me refaz Tudo em ti Tudo em ti se fez Maldito Pra tua graça Me alcançar Tudo isso Eu sei Sofreu por mim A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança A lança que cravaram Em seu corpo Era pra mim Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram Os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico Em meus lábios Jesus 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 A sua dor Me trouxe alívio Sua angústia Trouxe paz Sua ferida Trouxe cura Seu desfazer Me refaz Tudo em ti Se fez Maldito Pra tua graça Me alcançar E tudo isso Eu sei Sofreu Por mim O prego era pra mim O prego era pra mim A lança Que cravaram Em seu corpo Era pra mim Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés Seus pés pregados Desataram Os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico A cruz Era pra mim O prego Era pra mim A lança Que cravaram Em seu corpo Era pra mim Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés Pregados Desataram Os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico Em meus lábios Jesus 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 Era desprezado E o mais rejeitado Aqueles homens Homem de dores E que sabe O que é padecer E como um de quem Os homens escondem O rosto Era desprezado E dele Não fizemos caso Certamente Ele tomou Sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi Traspassado Pelas nossas Transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo O castigo que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Pelas suas pisaduras Fomos sarados Este sangue Te alcançou Este sacrifício Te limpou Ele te fez livre Ele te justificou Do pecado Você é livre nele Você foi alcançado Aleluia Aleluia A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Eu sei Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico A cruz era pra mim A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Era pra mim Eu sei Era pra mim Eu sei Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Teus pés pregados Desataram os meus passos E teu silêncio Pôs um cântico Ele pôs um novo cântico Em meus lábios O teu silêncio O teu silêncio De morte e de cruz Pôs um cântico De vida em mim Ele trouxe vida Vida, vida Vida, vida Vida Ele trouxe vida Ele te alcançou O seu sangue Me fez livre La, 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 la Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer Se você acreditar, essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer, deixa o tempo correr Não depende de você, é no tempo de Deus que vai acontecer Se você acreditar, essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você esperar Se você plantar Não dá Deus responder Deus responder Deus responderá Logo vai chegar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se você acreditar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Deus vai te honrar E esse sorriso aí Tentando disfarçar sua dor Mas você sabe que eu sei O que você já superou E essa fortaleza aí Que você construiu pra camuflar Os seus momentos de fraqueza Só pra ninguém poder notar Que você tá esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir Pra isso tudo Não te matar Escuta isso Não, eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado Um amigo Um ases, um paz, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Ele está guerreando por você Ele está com você nessa peleja Cria nisso Que você tá esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir Pra isso tudo Não te matar Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um ases, um paz, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Escuta isso É o seu fim de escrever isso Eu renovo as suas forças Avance um pouco mais A guerra está se dando Não compensa voltar atrás Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Na cruz eu anulei Todas as possibilidades De você perder Escuta isso Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um ases, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente Ele está aparecendo agora Pra guerrear com você Ele está batalhando com você Nosso Deus nunca perdeu uma batalha Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Nessas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim, você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Sim, Ele está guerreando com você Sim, o nosso Deus está guerreando com você E Ele nunca perdeu batalha Creia nisso Receba isso em nome de Jesus Creia nisso Aleluia 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 Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor e se pergunta onde está Deus Por tantos medos Parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha E diz Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que você Porque ele é o teu socorro E ele estará contigo em todos os momentos Descanso, coração Confia nele Creia nisso Aleluia Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor e se pergunta onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha E diz Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que os seus Se a dor te machucar E o coração sangrar Toda ferida Eu posso curar Se a lágrima rolar Não conseguir falar O teu socorro Do alto virá Se a dor te machucar E o coração sangrar Toda ferida Eu posso curar Se a lágrima rolar Não conseguir falar O teu socorro Do alto virá Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que os seus Oh, aleluia Ele é o teu pai Não tenha dúvida disso Os planos dele são maiores São maiores São melhores Eu creio em mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Mas não tem jeito Ainda tem jeito Não é o final da tua história E a dor que você está sentindo E a dor que você está sentindo agora Vai ter um fim Sem o tempo certo Você diz que já não sabe o que fazer Mas milagre não precisa entender Só confia em mim Não é agora que termina a tua história Tem uma palavra Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito Pois eu ressuscito Os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta Porque eu não vou deixar você morrer Levanta Sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus E eu vencei O tempo certo Este é o nosso Deus Ele não atrasa Ele é socorro bem presente Este é o nosso Deus Aleluia Não é agora que termina a tua história Há uma palavra que dá vida pra você Ainda que desacreditem Dessa história Há um milagre liberado Basta crer Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta E quem desacreditou Vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito Os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta Porque eu não vou deixar você morrer Levanta Sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus E eu vencei O tempo certo Este é o nosso Deus Ele chega na hora exata Onde havia morte Eu agora sopro vida Onde havia dor Hoje eu saio as feridas Onde havia o desespero Eu trago a calmaria Eu sou Deus Chego no tempo certo Te faço levantar Levanta Onde havia morte Eu agora sopro vida Onde havia dor Hoje eu saio a ferida Onde havia o desespero Eu trago a calmaria Eu sou Deus Chego no tempo certo Te faço levantar Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta E quem desacreditou Vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta O que eu não vou deixar Você morrer Levanta Vou acalmar em meio Esse deserto Eu sou teu Deus E eu venci O tempo certo Sou teu Deus E eu venci O tempo certo O tempo certo Eu venci O tempo certo Ele vai te jogar